Eu, hoje de manhã, eu peguei a minha esposa Lysiana. Obrigado, Lysiana, por estar ao meu lado. Será a primeira dama da SEG, ouvirá muitas histórias. Uma salva de palmas para a gente. Ela ouvirá muitas histórias, muitos elogios, muitas críticas, muitos choros de carona. Porque a gente chega em casa, fecha a porta e a esposa que ouve a gente nos mínimos detalhes. Obrigado, Lysiana. Tem um P.A. de 4 anos, está lá para lá e para cá, é o meu filho. Eu farei de tudo para que ele seja piloto de Fórmula 1 ou médico. A minha esposa quer que ele seja jogador de futebol ou magistrado. Vou deixar na mão de Deus o que ele vai decidir. Me emociono porque hoje de manhã, depois de deixar meu filho na escolinha, eu fui ao hospital. E eu fui, não vou chorar um pouco, eu fui abraçar um velho cronista. Homem que foi parceiro, que abriu portas para muitos que estão no rádio, muitos que estão no futebol. Falo de todos do futebol. E é duro, no dia da posse, encontrar um velho amigo, um espelho que eu coloquei na parede para olhar e para entender como se fazia o rádio esportivo, a televisão, no dia a dia. É duro. Dá o bom dia e não poder receber o bom dia de volta. Falo de Edgar Schmidt. E é ele que me fortalece para estar na SEG, com as minhas responsabilidades, os meus desafios, as minhas manias, as manias da minha diretoria. Porque ele sempre foi uma voz forte e vibrante no Rio Grande do Sul. Sofreu um AVC, não consegue falar, está ao lado da Manuela, sua filha, arquiteta. Por isso cito o meu P.A., que hoje está na minha volta. E lá está a família, ao lado de Edgar Schmidt, tentando recuperar o homem. E ele não merece esse destino. Ele tem que estar de volta. Mas nós sabemos que a medicina, muito evoluída, ainda não tem condições de trazer um ser humano que sofreu uma AVC de forma completa, 100%. Então nós vamos recuperar o homem. Porque ele foi o meu espelho, ele foi o teu espelho, Zé Aldo. Ele foi o espelho do Marco Antônio. Ele foi o espelho de vários profissionais que estão aqui. Ele foi o espelho do Laerte Santos, meu vice-presidente do Vale dos Sinos. Ele foi o espelho do Eduardo Gabardo. Ele abriu o espaço. E eu vinha pensando, o que falar na hora da minha posse? Meus espelhos. Meus espelhos estão sendo tirados da parede contra a minha vontade. Porque eles chegaram a um nível profissional, ou uma idade, que os veículos colocam de lado. Ou o destino os coloca de lado. E é o que fazer. Uma vez cronista, sempre cronista. Me desculpa. Uma vez que pegou o microfone, uma caneta para escrever uma matéria para o jornal Sortica. Uma vez que pegou o microfone para fazer uma matéria para a TV. Falando do futebol, falando do esporte. Do esporte de ponta, do esporte que sofre para chegar na ponta. Cronista é e sempre será cronista. Cronista é e é assim que tem que ser a vida. O Marco Antônio trouxe até a Kia, entregou a chave para o Aroldo Santos. O Zé Aldo entregou a chave para o Marco Antônio. O Zé Aldo recebeu a chave do João Garcia, que ficou 10 anos e nos deu muita credibilidade na nossa entidade, recebendo elogios da CBF. Eu fui vice do João Garcia. Saí numa eleição como oposição a ele, fiz muita besteira, falei besteira, recebi uns 70 votos, tomei uma saraivada de dois por um. Ali começou a minha vida de presidente da SEG. Porque é na derrota, Copete, que a gente começa a amadurecer. É na derrota que o entendo, tu entende, né, Danão Flores, que não pode ficar lavando a roupa por lavar. E é isso que nós queremos na nossa entidade. Chega de lavação de roupa. Chega de botar no varal. Isso serve para qualquer categoria. Vamos pensar nos seres humanos. Vamos abraçar nossos amigos desse mundo chamado terra. Do homem que é político, do homem que é secretário, Carilcebe, do homem que é deputado, KCA. Do homem porteiro, do estádio olímpico, da arena, do novo Iberaril, do centenário, do Alfredo Jacone. Vamos abraçar os jogadores. Ganham mais. São poucos que ganham mais. Tem gente ganhando pouco. Tem gente ganhando o suficiente. Vamos tratar de abraçar essas pessoas. E a minha gestão, ela vai trabalhar com uma manchete que hoje eu destaquei até para a coletiva.net. Mais humanista e menos cimento. E aí eu quero explicar para vocês. Mais passagem de ensinamento, minha Cris, minha vice-presidente. Mais passagem de derrotas. Por quê? As vitórias, como foram conquistadas. Que ficarmos para nós, dentro de casa, as nossas conquistas ou as nossas depressões. Está lá o cimento do Iberaril. Está o cimento da arena. Aquilo está lá eternamente. Ficará 60, 70, 80 anos. Mas os nossos companheiros, os nossos amigos terão vida numa faixa muito baixa para nossas necessidades. Então, eu espero do cronista esportivo que me trouxe até a presidência. Que me levará à minha gestão. Que estará se preparando para assumir na frente a SEG. Que pense mais pelo lado da parceria, do abraço, da cobrança, do choro, como o Marco Antônio destacou. Chega de ficarmos dando as costas e falando nos corredores. Vamos nos abraçar, gente. É difícil um jovem como eu, Haroldo Santos, 44 anos, encontrar um espelho no hospital, sentado, não podendo falar. E eu tentando entender. E eu tentando adiantar o raciocínio. E é em cima do Degar que eu pego esse momento. Vamos tratar de ter o cachorro do bem. Chega o cachorro do mal, né, Daniel Flores? Isso há 10 anos eu ouço o Daniel me falar. Denis Olinto. Tu, meu parceiro desde 1983, meu primeiro parceiro de trabalho na Difusora, meu plantão, homem de Rio Grande, te visitei há um ano e pico atrás, no hospital, também em coma. Fui lá, rezei, pedi para o homem lá de cima, um grande arquiteto, traz esse cara de volta. Recupere esse cara. Tá aí. Uma salva de palmas, por favor. Uma pequena homenagem do Haroldo ao associado Denis Olinto. Nós vamos tirar o Edegar Schmidt de lá. Ele vai para uma clínica se recuperar. O orçamento no final do mês vai pesar com a sua família, mas a SEG fará de tudo para ajudar dentro das suas condições. Porque esta é a função. Eu não encerrei ainda o que eu tenho que falar, mas eu quero mostrar para vocês, aos sindicatos jornalistas, a todas as autoridades que foram citadas aqui, como a gente vai trabalhar. Cristiane Matos, por gentileza, ao meu lado. Minha primeira vice-presidente, a primeira mulher eleita dentro da SEG, ela que vai se preparar para ser a primeira presidente da SEG também. Venha ao meu lado, por favor, Cris. Meu segundo vice-presidente, o Edegar Vaz, o homem que representa Caxias, na alegria e na tristeza, com juventude na A, na B, na C, na D, na E, o Caxias na B, na C, na D. Está lá o Edegar Vaz tentando sempre manter Caxias na ponta. Ao meu lado aqui, Edegar Vaz, por gentileza. Meu parceiro, os dois por gentileza aqui. Por gentileza, Edegar e Cris, aqui ao meu ladinho. Vocês estão escondidos aí. Assim não será a nossa gestão. Aqui. Meu parceiro que pegou na minha mão quando eu saí do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Por política eu fui derrubado, mas por burrice minha eu me derrubei. Ele me pegou na minha mão, esteve ao meu lado. Estou contigo, Haroldo. Eduardo Gabardo. Por gentileza. Venha cá, Eduardo. Esse é... É... Não é... Eu não fabriquei, não produzi, mas eu encontrei no caminho de Deus e fiz um profissional. É meu fiel escudeiro. Sofreu comigo, chorou comigo quando saímos do Grêmio, mas ele entendeu, cantava a pedra para ele. Ele é o cantor, eu apenas sou ouvinte. Está comigo em todas, não me abandonou. Será meu secretário-geral, Rafael Pfeiffer. Por gentileza, Rafael. Meu conselho fiscal, meu irmão, mestre José Aldo Pinheiro, que quando o Zé Copete foi lançado à presidência pelo Garcia, eu era na oposição. Esse tu lembra, Zé. Eu falei assim, eu? E contra o meu irmão, o Zé Aldo Pinheiro? Começar a inventar coisinhas? Não. Zé, quero ser teu primeiro vice. E ele aceitou. Obrigado, Zé. Se eu estou aqui hoje, é porque tu aceitaste o seu arono na primeira vez. Muito obrigado, mano. O Márcio Béer, não sei se está por aí o Márcio, da Rádio Guaíba. E o Jéder Fernando, Fernandes da Rádio Gaúcha. Está aí o Jéder? Então venha, Jéder. Outro que pegou na minha mão também. Outro, da Rádio Gaúcha. O Jéder representa dentro do Conselho Fiscal, eleitos, A chegada do operador, que foi uma vitória liderada por João Garcia lá atrás. E eu dou o segundo passo. Eu coloco um operador de rádio, um radialista, dentro do Conselho Fiscal eleito. Então também é um marco dentro dessa gestão. Quero aqui nomear os demais. Vice-presidente de Copa do Mundo, João Antônio Lopes Garcia, nosso eterno presidente. Vice-presidente de Administração e Credenciamento, o meu parceiro que encontrei nos últimos tempos, Nelson Serqueira. Vice-presidente de Marketing, o jovem, a juventude, querendo espaço, asfalto, estrada, Thiago Sumam. Vice-presidente de Comunicação, outro que é meu, cria minha, fabriquei, está comigo, jornalista, Rodrigo Fature. Vice-presidente de Relacionamento com Associações dos Outros Estados, João Carvalho, nosso eterno, grande Joãozinho Carvalho. Vice-presidente de Mídias, parceiro que será muito forte nesse segmento novo, Carmelito Bifano. Vice-presidente de Operações, está no Rio de Janeiro, Cristiano Cardoso. Vice-presidente jurídico, Geraldo Andrade. O meu braço no marketing suma, mas o meu outro braço no marketing peça fundamental no sucesso da nossa gestão, que estará com projetos na mão para serem desenvolvidos e seus projetos, jornalista, espelho também, Júlio Sortica. Diretor de Mídias, Gabriel Cardoso. Diretor que vai implantar a Web TV, vai me ajudar a botar a TV da SEG no ar, como eu fiz com a Grêmio TV de forma pioneira. O jovem Rafael Copete. Diretor da Rádio Web da SEG, que vai me ajudar na implantação da Web da SEG, vai me ajudar na implantação da Escola de Rádio da SEG, a partir de maio, o nosso Fúvio, grande Fúvio, estou contigo, Fúvio Lopes, preciso de ti. Já falei do secretário Pfeiffer, do Gabardo, dos delegados que estão aí já convidados, o Alex Frantes, de Juiz, Eduardo Pires, que estará em Novo Hamburgo, ao comando do nosso Laerte Santos, que eu vou nomear como vice-presidente, e André Prestes, que está em Santa Maria. Meu vice-presidente do Vale dos Sinos, Aertes Santos, e meus dois assessores especiais. Um que vai me ajudar na implantação do Fundo de Amparo ao Cronista Esportivo, José Pesse, Cronista Esportivo. Essa é a tua missão comigo, Pesse, estar ao meu lado, para que isso ocorra, aconteça com a tua experiência de árbitro que tu é, já que contamos com o apoio do deputado Cassiá. E meu assessor, para assuntos onde tivermos que levar a posição da SEG, a opinião da SEG, a opinião do presidente, a opinião dos demais, o meu parceiro, ele que briga comigo, mas por incrível que pareça, nós estamos juntos sempre. É química, é amor. Rogério Amaral. Falei do Edegar, que representa meus espelhos. Nomei a todos, e se esqueci, peço desculpas. Juventude da Crônica Esportiva. Parceiros da SEG, MENTO WEB. Fala aqui o fundador da primeira rádio web de clube de futebol do Brasil. Fala aqui, Rafael Pfeiffer, que está ao meu lado, sabe como nós entrávamos nos estádios. Rádio web? Mas que isso? Onde se pega? Onde se ouve? Na internet, 2008. Ah, mas quem vai ouvir? O mundo vai ouvir. Nós estamos à frente do mundo. Mas nós queremos deixar para o mundo. Ah, mas pode ter repórter de rádio de clube aqui dentro? Pode, ele é profissional. São profissionais. E o narrador, como é que vai narrar? É nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Deixamos lá a semente. Está bem, está forte. Está lá o Oli Vesco trabalhando muito bem, obrigado. O Fature está narrando também. Eu fiquei muito sentindo durante a pré-campanha que alguém levantou a hipótese, a ideia que eu ia fechar com a participação das rádios web na Crônica Esportiva. Que maldade, né? Gente da web, eu sou parceiro de vocês. Tá legal. Agora, qual é a temperatura que você tem aí? Ah, 21,55. Vamos seguir aqui, vamos seguir. E quem me ajudei, levantei a bandeira colorada do meu pai, seu Lourenço, que está lá em cima, torcendo pela gente como sempre. Coloradão. Não, ninguém vai botar mentira na minha boca. Pelo contrário, morreu na raiz. Carmelito Bifano, precisamos dar estrutura para os jornalistas de sites. Carmelito Bifano, precisamos dar estrutura para os nossos jornalistas, os canetas que agora são os teclados. Carmelito Bifano, a nossa missão é difícil, mas não é impossível. Conto contigo e com o Gabriel. Gente do rádio, vamos fazer a melhor Copa do Mundo no Rio Grande do Sul. Gente do Paraná, vamos fazer o sul do país fazer a melhor Copa do Mundo que já foi vista no mundo. Gente do Brasil, vamos fazer a melhor Copa do Mundo em termos de divulgação. Vamos, mas como gente, sendo parceiros, utilizando os nossos sindicatos, radialistas, jornalistas, a SEG, a Associação do Paraná, de Santa Catarina, do Rio, vamos usar as nossas ferramentas. Vamos valorizar os nossos registros. Vamos entender e explicar para o povo brasileiro e o povo gaúcho que quem cobre evento esportivo de forma jornalística é jornalista e radialista. Vamos fazer isso sim juntos. Porque aí nós faremos uma grande Copa do Mundo deixando para o Lourenço Cabral a história que foi uma rica Copa em termos de informações jornalísticas, pelos jornais, pelas rádios, pelas televisões, pelas webs, pelas TVs de webs, pela mídia comandada pelo Carmelito Bifano. Peço essa união de todos. E vamos, Cris, Edgar Vaz e todos os meus parceiros de gestão, fazer uma gestão de trabalho. A festa está bonita, mas eu vou dizer uma coisa que eu aprendi com o gordo, o Paulo Odônio. E ele foi convidado para estar aqui. Fala, Santa Casa. A festa, quando ela é bonita, ela triplica a responsabilidade. Porque quando nós sairmos, ou o Haroldo sair, nós temos que sair pela porta da frente e de cabeça erguida. Vamos em frente, gente. A nossa missão é fazer humanismo menos cimento. Obrigado e obrigado mesmo de coração.